Me tornei uma leitora chata, porque agora eu fico pensando se eu sou doilista ou watsoniana. Estava tudo indo bem, de certa forma, até eu assistir esse vídeo da Verônica, link aqui embaixo, no box de descrições, e descobrir que existe teorias de análise literária, eu e essa coisa que eu tenho agora, de ficar também buscando um pouquinho de teoria literária aqui, para me entender como leitora, mas nossa conversa aqui sempre está no âmbito de leitores comuns, leitores não acadêmicos, nada de estudar, propriamente dito, aqui é só para a gente refletir. E aí eu vejo essa teoria aí de análise literária, de uma obra literária, que pode ser feita do ponto de vista doilista e do ponto de vista watsoniano. O legal é que vocês assistam o vídeo da Verônica, porque explica muito melhor, mas em resumo, o ponto de vista watsoniano vem de Watson, do Sherlock Holmes, que é a gente pensar e analisar a história dentro do contexto da própria história. Que é aquele caso famoso, da gente às vezes pensar, poxa, não gostei da atitude do personagem X, mas se a gente for pensar que na história se passava naquele mundo, naquela época, construído com aquela sociedade, a atitude do personagem X pode não ter sido errada, assim. No ponto de vista doilista, que vem do Arthur Conan Doyle, que foi o escritor, eu estou vendo hoje, 2019, fazendo uma análise da obra, sabendo que ela foi escrita por um escritor, e vendo a história mais de fora, tá? Mas por favor, assistam o vídeo da Verônica, já falei de novo. Mas o bacana de tudo que eu vim compartilhar aqui com vocês é que quando eu assisti esse vídeo, caiu como uma luva o que aconteceu comigo lendo a amiga genial da Helena Ferrante. Vocês já assistiram ao vídeo? Então, naquele vídeo eu falo como que... como é que pode a gente... A gente lê um escritor, já dois livros, a gente sabe o estilo do escritor, e daqui a pouco a gente depara com a obra do escritor e diz, peraí, não foi a Helena Ferrante que escreveu isso aqui, tá muito truncado, tá diferente. Foi o que aconteceu com a amiga genial. O meu problema, entre aspas, era, mas que narrativa é essa? E foi aí que eu montei a teoria, primeira teoria que eu monto. Você está tendo com a teoria de série? Eu montei uma teoria dessa série aqui, que eu não sei se é verdade, mas que, poxa, eu gostei de ter montado essa teoria. Meio que justificou um pouco a Helena Ferrante. Então, toda essa linguagem truncada, cheia de vírgulas... Ah, esse vídeo também está aqui no box de descrições, caso você não tenha assistido. Essa linguagem, eu parei pra pensar, quem é que narra a história? Quem narra a história de amiga genial é a Leda. É uma das protagonistas e ela quer ser escritora. E a gente vai acompanhar a história dela, né, até ela ser adulta. Então, já que ela está contando a história, essa narrativa truncada pode ser de propósito. A Leda Ferrante está escrevendo assim, porque a Leda é a narradora e ela se diz uma fraude como escritora. E que a amiga dela, a Lila, que é a genial, que é a maravilhosa. Aí, com o vídeo da Verônica, tudo faz sentido, porque eu fui da análise da Elista pra análise Watsoniana. Tá, e vem aqui agora comigo, diga se você já não fez isso. Você leu uma história e aí diz assim, poxa, mas que personagem chato. Nossa, mas essa história não anda. Será que o autor não fez isso pra ela não andar mesmo? Se a gente entrar no contexto do narrador, fazendo essa análise Watsoniana aí, se a gente entrar no contexto do narrador, de quem está contando só mesmo dentro do livro, aquilo que está acontecendo faz sentido? E aí a gente pode melhorar nossa experiência literária pensando sobre esse ponto de vista também. Fica aí. A ideia.